Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha E esse é o Santos Futebol Clube, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Um jogo que um 3x0 nem conta toda a história, porque a história é a seguinte Eu vou dedicar a minha vida a amar, a proteger, a defender, a idolatrar o Arouca brasileiro O novo Zito, o Renato Branco, como diz a Tainá Rodrigo Fernandes, o maior jogador do Santos desde Neymar Falei, falei, quem discordar está errado O Maldonado Brasileiro, que não é brasileiro, antes que alguém tente me corrigir nos comentários O nosso novo Arouca é simplesmente o maior volante da história do Santos desde Zito Eu não lembro nem se eu falei muito que bem, mas muito que bem de novo Porque 3x0 no Curitiba, não só garante o Santos nas oitavas da Copa do Brasil Mas como faz Simplesmente o Lucas Pires, Lucas Pires Como faz a gente ter essa sensação de volta Essa sensação de viver um mata-mata pela primeira vez em 3 anos Desde 2019 o Santista não tinha oportunidade de ver um mata-mata no estádio E a gente pulsou junto, a gente sentiu a Vila daquele jeito que a gente não sentia há tanto tempo Porque, claro, ano passado, até babei gente, desculpa Ano passado a gente teve a luta contra o embaixamento, teve jogos com estádio cheio Ou quando não estava cheio, mas a torcida pulsava, como foi contra o Grêmio, que ainda tinha limite de público Mas para o mata-mata, para avançar, para não ser essa briga chata contra Águas Santas Contra jogos desesperados, como foi ano passado, nos dois últimos paulistas, São Bento Foi a primeira vez, então foi muito legal O Santos está nas oitavas da final do Copa do Brasil E finalmente eu posso falar com muita felicidade Que hoje é no amor Como tantas pessoas me pararam na porta da vila Ou gritaram, Noronha hoje é no amor E eu só falava, pelo amor de Deus tem que ser E felizmente foi Santos 3, Coritiba 0 E um jogo em que, claro, já falei do maior destaque aqui para vocês Rodrigo Fernandes é simplesmente o maior jogador da história deste país Alô Tite Quem é o técnico do Uruguai? Eu nem sei quem é o técnico do Uruguai Então Alô Tite Mas assim, teve uma boa atuação de praticamente todo mundo Então quando eu chegar no jogador a jogador Vocês vão perceber que eu vou pular um Eu não vou falar o nome dele, eu só vou falar de quem jogou bem Mas eu não vou falar quem foi Eu não vou falar quem foi, vocês vão ter que deduzir aí nos comentários Mas antes de falar de tática, também eu quero falar de emoção A vila chapada, a gente não sentia o estádio tão apertado assim como o Lucas estava reclamando Porque o Lucas reclama, ele não gosta do estádio apertado, ele gosta da vila vazia Eu estou brincando, estou brincando E vibrando com o time Um primeiro tempo muito complicado em que a gente, claro, teve dúvidas A gente entrou em algum certo, pequeno desespero De não saber se o Santos ia conseguir furar a defesa do coletivo Bem aqui na frente de onde eu estou Porque jogou no 4-4-2 Mas com a primeira linha de 4 na meia lua E a segunda 3 metros à frente Então assim, muito apertado para entrar na área A gente sentiu falta de jogadores como o Ângelo, por exemplo Que claro, são mais incisivos Mas no segundo tempo o Santos, felizmente Me corrijam se eu estiver errado Eu acho que eu estou certo, o que a Tainá falou O Velasquez acerta um chutaço O Muralha faz o que dele a gente espera, felizmente Todo respeito ao Muralha, porém, acontece E o Marcos bota para dentro E isso quebra a zaga Claro que a gente precisava de dribles e dribles e dribles Para quebrar a zaga no primeiro tempo Mas, às vezes, uma falha Porque falhas individuais quebram os sistemas Uma falha quebrou o sistema do Curitiba E o Curitiba até tentou continuar na cera Para levar para os pênaltis Mas o Santos, felizmente, acordou com o gol Percebeu que dava para jogar E aí, aproveitou Para fazer um gol, inclusive De um jeito Que a gente cantou no pré-jogo Se você não assistiu ao pré-jogo Tem até uma hashtag nova aí, para quem viu Que é a zaga do Curitiba Quando bota a bola no chão Tem sérias dificuldades E eu sei que o gol foi de cabeça Mas Estou dando até salve hoje Hoje eu estou meio perdo, calma aí Faltou raciocínio, lembrei Quando a gente botou a bola no chão Trabalhou o contra-ataque Abriu no Lucas Pires O que tinha na área? Quatro, três, quatro jogadores livres E o Madson fazendo o que deles se espera Que é entrar no segundo pau livre Para cabecear Afinal de contas, ele não é uma lateral Ele é só um cabeceador E quando ele cabeceia bem assim Está tudo bem Mas quando o Santos botou a bola no chão Entrou na área do Curitiba No primeiro tempo aconteceu Deixa eu tentar melhorar um pouco a luz No primeiro tempo aconteceu No gol anulado do Marcos Leonardo O Santos botou a bola no chão E fez a troca de passes Estava impedido? Estava impedido Mas foi a hora que entrou No segundo tempo O segundo gol sai do mesmo jeito De repente até tenha saído No escanteio Eu não lembro como saiu o escanteio Mas vocês mandam aí nos comentários E no terceiro gol Aí o Curitiba já estava mais aberto O Curitiba percebeu que estava À beira da eliminação E aí o Santos soube aproveitar Felizmente Para fazer E aí João Olha lá Está filmando essa aqui Sempre todo mundo cumprimentando Eu amo isso Lucas Paz Quem fez o terceiro gol? O terceiro gol foi o Divo Cheguei onde eu queria Cheguei onde eu queria Eu não sei se o microfone pegou o Lucas Falando que foi do Rodrigo Fernandes Eu espero que sim O Arouca brasileiro Como é que está aí? O Renato Branco Vou repetir para quem pulou Os dez primeiros segundos do vídeo O Maldonado brasileiro também O Maldonado do que? Pode ser Mas o Uruguai é muito Eu não gosto do Uruguai Eu gosto do Uruguai Estou brincando Rodrigo Fernandes É o maior jogador da história do Santos Desde Neymar Quem discordar é completamente maluco Eu sou um micro-ondas Essa é a realidade É o maior jogador da história desse clube Depois da era Pelé O Bauer é o melhor zagueiro do mundo Back and Bauer Black and Bauer Fantástico Quem? O Van Dijk Negro Já diz o nosso torcedor do livro Pode O Mattson Mattson é o que? Seleção Seleção Os caras pedindo auro Onde já se viu Falaram mal do Mattson na vila Mattson jogou muita bola Cadê o amuleto? Cadê? Tem até um gatinho Espera aí que eu estou com a câmera errada Filma o gato Filma o gato Filma o gato Filma o gato Oh meu Deus Tem um gatinho mesmo Gente Eu quero adotar esse gato Eu vou adotar esse gato E chamar de Rodrigo Fernandes Essa é a realidade Essa é a realidade Mas enfim Tem até um gato mesmo Eu estou maluco Um alinhamento grátis Ah stop car Eu não dirijo Eu vou sortear Um alinhamento grátis No stop car Fala pra nós Pode ir Vai lá Onde é o stop car? Stop car Comendador Martins Santos Puta que pariu É onde o Rodrigo Fernandes Ali o carro dele É isso a informação Stop car Eu perdi completamente Estou falando de gols Rodrigo Fernandes O homem que só lança de direita Bate de esquerda Agora eu vou Se alguém me der o jogo inteiro Se alguém fizesse favor pra mim Eu vou achar Eu vou fazer um vídeo Dedicado ao Rodrigo Fernandes Mas não é uma análise Eu vou simplesmente Editar todos os lances dele Todos os Skills and highlights Com uma música eletrônica Bombando no fundo Uruguaia Música eletrônica uruguaia O Joãozinho aqui Maravilhoso Eu pedi um time E Deus me deu uma seleção Seleção Uruguaia Uruguaia Seleção uruguaia É um negócio inacreditável Qual o seu apelido Pra Rodrigo Fernandes? Gênio Não mas Eu chamei de Arouca Branco Leonel Messi Leonel Messi? É o Leonel Messi Fábricas da Vila Fábricas da Vila Quem é Fábricas? Ganhou o que? Ganhou o que? Quem é Fábricas? Ele, l'amor de Deus Tô brincando Os caras acham que eu fico bravo Hoje foi a melhor atuação do time no ano No ano O Coritiba Desde São Paulo O Coritiba foi anulado Anulado? Mesmo no primeiro tempo Porque o Santos jogou mais ou menos Perfeito Jogou mais ou menos A Tainá falou com o Robinho no intervalo Falou que o Coritiba teve chance perigosa Ah, ô, ô, amiga Por favor Por favor Por favor L'amor de Deus Mas, cara, sério Foi questão defensiva Primeiro e segundo tempo O Santos foi nota 10 Dez E questão ofensiva Eu falei Eu cornetei o jogo ali Eu cornetei o Goulart o jogo inteiro Não, 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 não Não, não Eu prometi Eu prometi que eu não ia falar o nome De um único que eu achei que jogou mal Então não fala Não falou? Você pode falar Pode falar Faltou o Jobson, meu amigo Eu vou bater no menor de idade Vocês vão ter que me prender hoje Faltou o Jobson Vocês vão ter que me prender hoje Você é menor de idade? É, não posso fazer isso Faltou o Ivonei, né, cara Faltou o Ivonei Essa meiuca, né Tirar o Rodrigo Balieiro Balieiro Jogo pro Maranhão Free Maranhão Free Maranhão Ai, cara Como eu quero o Maranhão longe Do meu Santos Como é bom? Não, não, não Jamais Free Maranhão Onde eu tava? Eu não sei Ninguém liga Valeu Valeu Jobsons da Vila Aqui são os Jobsons da Vila Hoje é na emoção Eu já babei no Fernandes Vou babar mais Se você é membro do Eu 20 Santos Você tem direito a um áudio Que eu mandei assim que a bola entra Falando que se alguém invadisse nu O gramado da Vila Belmiro Era eu Tá o áudio lá no grupo Então você tem que virar membro Pra entrar no grupo Tem muitas pessoas que são membro E tem o bar domingo Eu não vou falar qual é o bar Mas os membros vão se reunir no bar Qual a cidade Também não vou falar Mas se você é membro Você vai descobrir Na aba comunidade Você tá lá inclusive Correto? Todos vão aqui e vão? O Lucas não vai O Lucas não vai O Lucas não quer ir Tática é isso Tática é isso Amanhã eu falo de tática Hoje eu quero falar de Rodrigo Fernando Jogador é jogador Inclusive que a polícia ainda não veio Não tô sendo expulso Não, não veio, não veio Todos viraram a cabeça João Paulo Falando sério Agora a coisa mais séria Que eu vou falar no vídeo Tirando o Aroca Branco Que é muito sério A vaga é do João Paulo Se o João Paulo não existe O Santos já tomou 13 a 0 No jogo de ida Só no primeiro tempo A gente não pode esquecer Só porque foram 3, 4 semanas Daquele jogo Que o João Paulo É o maior responsável Por essa vaga Tá? Eu quero valorizar muito o Joãozinho Madson Fez o que tinha que fazer Que ia aparecer pra ar O resto É Tá ligado? Seleção Quem é seleção mesmo? Blackenbauer Seleção alemã Abre o olho O Hacking Law Eu sei que não é ele É que eu esqueci o nome Do técnico da Alemanha Que é o Hans Flick Obrigado Só levantei a bola aqui Pro Lucas me ajudar Velasquez É o Maicon brasileiro O Velasquez é o Maicon brasileiro Saiu o Maicon Parecia a mesma pessoa É o Maicon que habla Avançando eu vou pra Rodrigo Fernandes Aí eu vou ter que falar de novo Então eu não vou falar Porque ele é o maior gênero da história do futebol Zanocello Controla o jogo Dito ritmo Jogador é jogador Vamos pular pro ataque Vamos pular pro ataque Porque hoje eu vou falar de coisa boa Marcos Leonardo O maior nove Desde Romário Que era onze Johan Julio Fez sua melhor partida pelo Santos Hoje é muito no amor Completamente Pelo amor de Deus Seu apelido pro Fernandes Tem que falar Não cai Quase caiu ao vivo Sua apelida do Fernandes Putz Vamos pular um O Brasileiro Pelé é branco Pelé é branco Pelé é branco Pelé é uruguai Branco Tamo junto Obrigado Obrigado Johan Julio Melhor partida dele pelo Santos Tô falando muito sério Desde a Católica Jogou mais hoje Batistão Ovacionado em sua casa Léo Batistão Me leva pro Tertúlia A gente te ama Quem entrou Eu não lembro Angelo Angulo Maravilhoso Visão de jogo Santos TV Santos TV Dois segundos A gente já vai Porque tem que entregar pro Santos Angulo maravilhoso Quem entrou mais Sandri Voltou a ser aquele homem Com desarmes maravilhosos Quem entrou mais Eu tô completamente maluco Quem entrou Sandri Juan Angulo Felipe Jonathan Felipe Jonathan Não vou falar Porque eu vou me poupar Mas não fez nada Camacho Também não fez nada demais Mas amo Camacho Camágico Senhores Camago Muito obrigado pela audiência Amo todos vocês Que saudade de ver a vila Num dia assim Num dia de felicidade Num dia de alegria Pulsando Gravei no apito final Até a vila estar vazia Esses 12 minutos maravilhosos Jovens Eu tenho vários salves E parabéns pra dar Mas eu tô sem minhas anotações Esse eu tenho que fazer em casa Mas eu amo todos Isso é o seu parabéns Já sinta o meu amor por vocês Muito que bem Hoje graças aos céus Foi no amor Eu não sei quando eu sorteio Mas domingo Vamos pra cima do Goiás Agora estamos o que? Iludidaços Beijo, tchau